Eu dava tudo pra ler o despertamento Tô criando o tempo que meia Porque já tão lindo Mulher que agora troca de marido Brilheta que não apaga o navio E o armazão não vai ficar mais divertido É o meu que meia, o meu da praça Eu tô fazendo muita coisa E o meu dedo é o meu que meia, o meu da praça É o meu que meia, o meu da praça É o meu que meia, o minha do